Na noite deste sábado, 29 de setembro, a Orquestra de Sopros de Veranópolis apresentou o Concerto de 30 Anos, evento que ocorreu na abertura da Feira do Livro de Veranópolis. Além das tradicionais apresentações, tiveram convidados especiais e foi contada toda a história dos 30 anos da entidade. A Estúdio TV esteve presente e mostra agora um compacto com os melhores momentos da apresentação deste sábado. A Estúdio TV esteve presente e mostra agora um compacto com os melhores momentos da apresentação. A Estúdio TV esteve presente e mostra agora um compacto com os melhores momentos da apresentação. A Estúdio TV esteve presente e mostra agora um compacto com os melhores momentos da apresentação. A Estúdio TV esteve presente e mostra agora um compacto com os melhores momentos da apresentação. A Estúdio TV esteve presente e mostra agora um compacto com os melhores momentos da apresentação. A Estúdio TV esteve presente e mostra agora um compacto com os melhores momentos da apresentação. A Estúdio TV esteve presente e mostra agora um compacto com os melhores momentos da apresentação. A Estúdio TV esteve presente e mostra agora um compacto com os melhores momentos da apresentação. A Estúdio TV esteve presente e mostra agora um compacto com os melhores momentos da apresentação. Amém. 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 Com imagens de Didio Lusato, direto da Praça 15 de novembro, Feira do Livro de Veranópolis com o concerto de 30 anos da Orquestra de Sopros de Veranópolis para Estúdio TV.